Foi publicado ontem o edital para a seleção de 98 profissionais para atuar no Centro Educacional Masculino 100, aqui em Teresina. O processo seletivo é para a contratação temporária de sócio-educadores, educador físico, técnico de enfermagem e dentista. As inscrições custam 30 reais e seguem até o dia 8 de janeiro. O candidato deve se inscrever na Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania SASC, que fica a rua Acre, 340, no bairro Cabral, em Teresina. E a seleção vai ser por meio da aplicação de prova escrita e análise de currículo, e ambas com caráter classificatório. A aplicação da prova vai ser no dia 12 de janeiro. Você tem mais informações através do site da SASC, sasc.pi.gov.br.